Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês hoje como experimentar o Linux Ubuntu 15.10 sem precisar instalar o Linux, sem alterar o seu computador. Então eu vou aqui, eu entrei para entrar nesse setup aqui do meu computador, apertei a tecla Delete, no seu pode ser outra tecla, às vezes é tecla F2, F12, você veja como é que você entra nesse setup inicial. Boot Sequence, eu já estou aqui, o primeiro boot device é o CD-DVD-ROM, eu tenho dois HDs, vocês estão vendo ali na ordem, então essa é a ordem que eu vou deixar aqui. Na verdade o importante aqui é que eu vou dar a boot a partir do DVD-ROM, então eu tenho esse DVD de instalação aqui do Linux, que é um DVD de Linux Ubuntu 15.10 com a imagem ISO gravada nele, então eu vou aproveitar e já vou colocar aqui no DVD-ROM o DVD e vamos aqui reinicializar aqui, F10, Save, Configuration, Change and Exit, OK, e vamos dar o boot aqui a partir do DVD-ROM do Linux Ubuntu. Essa imagem ISO, ela permite você iniciar a partir dela, do DVD-ROM, sem precisar instalar o Linux Ubuntu. isso é muito útil por vários motivos. Em primeiro lugar, para quem ainda não conhece o Linux, quer conhecer, mas não gostaria de instalar, porque não sabe se vai gostar ou não, se você usar você vai gostar com certeza, mas você não conhece ainda, você quer experimentar, né? Então você pode rodar o Linux direto do DVD-ROM, sem precisar estar instalando aí. Essa mesma imagem ISO também permite você instalar também o Linux, se você quiser também, você pode instalar. Permite você instalar o Linux ou apagando o disco inteiro, ou então instalar o Linux Ubuntu ao lado do Windows, caso você tenha o Windows. No caso aqui, vou mostrar para vocês hoje como rodar o Linux Ubuntu direto do DVD-ROM, sem precisar instalar. A partir que você sair depois do sistema, quando você terminar de usar o Linux Ubuntu, você pode, você vai ter o seu computador como estava antes, sem alteração. Lembrando que essa imagem ISO do Linux Ubuntu, para quem não sabe, o Linux Ubuntu é um sistema operacional livre, é um sistema operacional gratuito, você mesmo pode fazer o download em www.ubuntu.com e você faz o download da imagem ISO. É importante, muito importante, você também fazer a checagem, se esse download ficou intacto, se ele ficou, melhor dizendo, se ele ficou perfeito, né? Porque o processo de download em uma imagem tão grande assim, às vezes pode haver uma corrupção de algum dado, né? Então você tem que conferir com o MD5SAM. Qualquer dia eu vou mostrar para vocês como é que confere esse MD5SAM. Quando você baixar uma imagem ISO, como essa do Linux Ubuntu, você poder conferir se o download ficou perfeito. Isso é possível, é muito fácil de fazer também. Deixa eu preparar um outro vídeo para vocês, depois mostrando como é que confere o MD5SAM com a imagem ISO que você baixou, antes de você gravar o DVD, para usar como eu estou usando agora, né? No caso eu fiz isso e essa imagem ISO que eu gravei está perfeita. O download dela foi perfeito. O Linux Ubuntu, ele vem com muitos aplicativos básicos básicos que são úteis para a sua casa ou para a sua empresa mesmo, né? Como por exemplo o LibreOffice, né? O LibreOffice é uma suite de programas semelhante ao Word, o Excel, né? O PowerPoint, só que eles têm outros nomes aqui no LibreOffice. O equivalente ao Word, chama-se Writer. O equivalente ao Excel, chama-se Calc. O equivalente ao PowerPoint, chama-se Impress. E tem mais que isso, tem também o Draw, que é para você fazer desenhos. É uma suite completa de programas aí para você utilizar na sua casa, para a educação, para você poder fazer um trabalho escolar, imprimir, ou então na sua empresa, para você redigir documentos, imprimir. Lembrando que esse LibreOffice, ele é totalmente compatível com os semelhantes da Microsoft, com o Word, Excel. Ele tanto lê no formato do Word e do Excel, como também salva nesses formatos do Word e do Excel. Vocês veem que demorou um pouquinho para chegar nessa tela inicial, passou aí cerca de 5 minutos e meio, um pouco mais que isso, para chegar nessa tela inicial aqui do Linux, que estava rolando, é porque o meu computador não tem muita memória. É um pouco antigo o meu computador, deve ter pelo menos uns 8 ou 10 anos esse computador já, e não tem muita memória RAM. Por isso que ele demorou um pouquinho, porque na verdade, eu lendo o que está sendo carregado na memória RAM. Se eu tirar mais memória RAM, vai ser mais rápido do que o meu. Aparece na tela inicial aí, já vai aparecer. Então, daqui a pouco eu falo mais para vocês do LibreOffice aí, onde você poderá tanto ler arquivos no Word, como eu estava falando, ou do Excel, e salvar também no formato do Word, ou do Excel, ou do PowerPoint. E lembrando que é um software gratuito também, né? O LibreOffice, essa suite de programas de escritório, também é gratuito, assim como o Papo Lindo, que subentou, que nós estamos mostrando para vocês aqui. A primeira coisa, vamos mostrar aqui, aliás, vamos no cantinho lá superior direito, é mostrar para vocês, aqui, vamos clicar no EN aqui, é Text Entry Settings. Vamos trocar o teclado, que está o layout do teclado, que está em inglês, né? O nosso teclado aqui no Brasil normalmente é o teclado ABNT, né? É o teclado brasileiro, que tem aquele C fidelhado, né? Então apareceu aqui os tipos de teclado, eu vou adicionar a clicação de mais aqui, ó. Vou escolher aqui os português Brasil, ó. Português Brasil, esse daqui, pronto, adicionar. Pronto, vamos fechar, já adicionei, mas vou trocar lá em cima para português Brasil. Pronto, agora o meu C fidelhado vai conferir, vai funcionar direitinho aqui neste... Agora vou clicar aqui no país, vou clicar aqui no português do Brasil. Vai trocar aqui, ó, trocou, experimentar o Ubuntu, instalar o Ubuntu. No caso, nós vamos clicar aqui no experimentar o Ubuntu. Vocês podem ver que aqui, próprio na tela está escrito, olha, você pode experimentar o Ubuntu, sem fazer quaisquer alterações em seu computador, diretamente a partir deste CD. Ou, se você estiver pronto, pode instalar o Ubuntu ao lado, ou no lugar do sistema operacional atual, caso você tenha um Windows, por exemplo. Isso vai levar muito tempo, etc. Então, no caso, aqui nós vamos escolher a primeira opção, que é experimentar o Ubuntu, sem alterar o computador, só para a gente rodar direto do DVD-ROM. Clicar aqui em experimentar. Uma coisa muito simples, simples de se fazer isso. Para quem, mesmo para quem, a pessoa que nunca viu o Linux, que é a primeira vez que está vendo o Linux, é esse Zen que pode fazer isso. Muito simples, muito fácil. E você vai já conhecer o Linux, como é que ele é. E se você gostar, você pode instalar. E se você também não quiser, você pode também nunca nem instalar. Você pode sempre rodar também, a partir do DVD-ROM também. Que também é uma opção, né? Lembrando mais uma vez, que o Linux é um software gratuito, é um software livre, qualquer um pode fazer o download do Linux Ubuntu. Se você não sabe fazer o download do Linux, é possível que nas bancas de jornais vendam revistas de software, que tem como brinde, né? Algum Linux, né? Às vezes tem outros Linux que eles oferecem, Linux Fedora, Linux Suze, às vezes o próprio Ubuntu, que o Ubuntu é um dos mais usados, né? O Linux Ubuntu, aí você compra a revista, já ganhei o DVD-ROM como esse. Esse aqui foi o mesmo que baixei, conferi, né? Aí você pode comprar na bancada de jornal, talvez, ainda faz tempo que eu não... não compro mais na bancada de jornal, não sei se ainda tem, acho que deve ter sim, com certeza. Podem ver depois, né? Ó, pronto, já carregou aí, tá vendo, olha? Então, olha que legal. Ele tá mandando a primeira tela aqui dele, é... Keyboard Shortcuts. São atalhos de teclado, né? Que teclas, que combina cinco teclas que você aperta pra... é... conseguir determinadas funções, né? Eu vou pular isso aqui, porque se eu for fechar essa janelinha, que não precisamos dela. Olha só que legal. Aqui no canto esquerdo, nós temos o menu, né? Na vertical das... Ah, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui no canto esquerdo, então, nós temos o menu, né? Com os aplicativos, né? Então, é... É... Você vem aqui, ó. O primeiro aqui... É... Vou clicar aqui no terceiro, que é Files, tá vendo? Então, aqui, é semelhante a um gerenciador de arquivos, né? Você tem aqui todos... Ó, tá vendo que eu tenho dois HDs aqui? Se eu clicar num deles aqui... Vou clicar no primeiro pra vocês verem, por exemplo. Vai aparecer aqui... Porque eu tenho já instalado... Eu já tenho instalado o Linux Ubuntu no outro primeiro HD, aí, tá vendo? Então, tá aparecendo as pastinhas aí, né? Que tem dentro, né? Enfim, então vocês veem que esse aqui é um... É um gerenciador de arquivos, né? Pra vocês verem os arquivos. Percebam que isso aqui também é útil, caso vocês tenham... Por exemplo, um Windows instalado, está com vírus, e você não consegue tirar o vírus, com esse Linux aqui rodando direto do DVD-ROM, você pode acessar... Se você souber qual é o arquivo que está com vírus, você pode deletá-lo, né? Se for essa a sua intenção, né? De uso, você pode encontrar o arquivo que está com vírus e deletá-lo, né? Tirando o vírus do seu Windows aí. Se essa for a última opção, né? Às vezes parece que a última opção, parece que quando tem um vírus, seria tirar o arquivo que está com problema, né? Precisa ver se esse arquivo também que você vai tirar, não vai atrapalhar o seu Windows, você precisa pesquisar se pode ser tirado, né? Às vezes você tem que tirar e botar um arquivo íntegro, né? Você tem que ter um arquivo íntegro pra botar no lugar também. Mas é uma maneira também de se eliminar vírus do Windows, né? Porque você tem acesso ao HD, porque muitas vezes o vírus no Windows, ele impede de você fazer qualquer coisa com o Windows, né? Então, aqui, eu vou fechar aqui esse gestor de arquivos, vou clicar aqui, olha, no navegador de internet aqui, vem com o Firefox, tá vendo? Vou clicar nele aqui, só pra vocês verem que esse DVD-ROM, que está rodando no Linux, ele é totalmente funcional, né? Você pode trabalhar com ele, né? A mesma coisa é que se você for salvar o arquivo que você criar, você tem que salvar aí no seu, num pendrive, por exemplo, que você criar, porque depois vai se perder, né? você está usando aqui virtualmente só, né? Um qualquer site aqui, só pra vocês verem que funciona, né? Um qualquer site aqui, só pra vocês verem que a internet funciona, né? E estamos rodando direto do DVD-ROM. Vamos mostrar pra vocês aqui o LibreOffice um pouquinho, ó. Então, aqui, ó, tem o LibreOffice, vocês estão vendo aqui, ó, no cantinho, ó, LibreOffice Writer, Calc, Impressos, os mais comumente usados, né? Vamos clicar aqui no Writer, por exemplo, né? Olha lá, LibreOffice 5, né? Um editor de texto semelhante ao Word, e tanto abre arquivos do Word, como ele também salva arquivos no formato do Word, se você quiser, ou também salva no formato próprio dele, que é no .odt, né? Formato dele mesmo. Olha que legal esse LibreOffice Writer. Então, eu posso, por exemplo, aqui, digitar qualquer coisa aqui, vamos supor que eu queira salvar aqui, né? Filling, vamos lá, né? Save As, vamos salvar. Então, você vê, ó, eu posso salvar. Se eu tivesse um pendrive aqui, eu poderia salvar no pendrive o arquivo que vai ser criado de texto aí, né? Posso escolher aqui o formato, tá vendo no cantinho? Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, o formato do Word, tá vendo? Word 97, etc., .doc, tá vendo? Dá pra salvar no formato do Word, rictaste, o formato dele é o primeiro aqui, .odt, né? No caso, eu não vou salvar nada aqui, né? Você vai mostrar, vou agitar qualquer coisa aqui só pra vocês verem que é um aplicativo que... .d, né? Olha lá. Vamos ampliar aqui a tela, a letra, lá. Tá vendo? Ampliar mais aqui. Posso trocar aqui a fonte, vem muitas fontes com ele aqui, né? Qualquer fonte aqui, só pra vocês verem. Tá vendo? Então, é um editor de texto comum aqui, né? Semelhante ao Word, né? Tá certo, pessoal? Bom, eu vou fechar isso aqui, não vou salvar. Só pra demonstrar. Aqui nós temos o LibreOffice Calc, né? Que é semelhante ao Excel, né? Que também abre no formato Excel, ou salva no formato Excel. Se eu fosse clicar aqui em salvar, eu posso salvar no formato dele, que é ODS, ou então salvar no formato do Excel, né? O XLSX, ou então um pouquinho mais antigo, Excel Antigo, XLS, né? Então, dá possível. Deixa eu cancelar aqui. E temos também aqui, né? O PowerPoint aí, ó. No caso, é que chama-se LibreOffice Impress, né? Ele abre arquivos do PowerPoint, ou salva no formato do PowerPoint, tá vendo? Então, olha que legal isso, pessoal. Tá certo? E aqui você pode. Por exemplo, aqui. Vamos usar aqui, é... Formatar Página, né? Formate Page, né? Eu posso escolher o Background aqui dele, por exemplo, aqui, ó. Gradiente, né? Então, tem muitas opções aqui, né? Escolhi qualquer um aqui, só pra mostrar pra vocês. Vamos ver aí, vai. Esse aqui, ó. Todas as páginas assim, tá vendo? A coisa que eu fosse clicando aqui, já... Olha lá. Tá vendo lá? Então, tá certo, pessoal. Deixa eu fechar aqui esse... Só vou mostrar pra vocês como é que tem. Se você tem uma empresa, ou mesmo pra trabalhos escolares, você pode usar aí essa suíte. E uma coisa muito legal que tem aqui, que é... Aqui, você tá vendo aqui no canto esquerdo, a central de programas, né? Isso é uma coisa muito legal que o Linux tem, que você tem acesso a milhares, milhares até pouco, muito mais do que isso. Muitos milhares de programas grátis que a comunidade Linux desenvolve. E você pode instalar... A maior parte aqui, mais de 90% são grátis, tá? Alguns pagos também, mas a maior parte é grátis. E você pode instalar programas novos, né? Pra você aí tá usando no seu Linux, caso você tenha instalado, né? No caso, como nós estamos rodando aqui só... no DVD-ROM sem instalar, eu não sei se ele permite instalar, certamente não vai permitir, né? Vou clicar aqui, por exemplo, em qualquer outro lugar. O GIMP, né? Não sei se o GIMP veio já instalado ou não. Vou clicar aqui em cima também. Ó, cliquei lá, GIMP em cima, né? Apareceu, ó. GIMP, editor, né? Então eu vou clicar aqui, é, nele. Ó, é, more info, né? Se eu tivesse instalado em português, aparece tudo isso em português, pessoal. Vai poder ler em português já. O GIMP, pra quem não sabe, é um editor de imagens, né? Muito útil, também tem pra Windows. Ele é excelente pra você trabalhar com fotografias, né? Pra você, quem, às vezes, talvez o pessoal que trabalha profissionalmente, talvez até já use o GIMP, se não conhece, ainda precisa conhecer, porque o GIMP é excelente, é muito tradicional, muito antigo. Tudo que tem Linux conhece o GIMP aí. Bom, então, é, retornando, essa central de programas aqui, ela tem milhares, tá vendo aqui, ó, no cantinho, posso escolher, olha, educação, tem tudo categorizado por, 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 por tipos, inclusive, né? Então nós temos aqui as sugestões, a top-rated, né? Aqueles que o pessoal mais instala aí, né? Ó, Thunderbird, e-mail, né? É, Firefox, que esse já vem instalado, ó, o GIMP aqui, ó, um dos mais usados, tá vendo? O pessoal mais instala aí. Bom, enfim, então a cidade de programas é muito legal, é uma coisa que o Ubuntu tem, né? Pra você instalar fácil aí. É, tem também aqui, esse ícone de configurações, né? Onde você pode configurar a aparência do seu, do seu, do seu Ubuntu, né? É, é, escolher um fundo de tela que você, que você goste, é quantos fundos de tela que tem possíveis aí, né? Então você, muitos fundos de tela aí, olha que legal, você escolher aí, enfim. Então, pessoal, é, 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 espero que tenha sido útil pra vocês, é, 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 ah, e tá vendo aqui, claro, né? Aqui, ó, se você clicar aqui em instalar o Inocos, tem que ter pensado de instalar, né? Mas, é, 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 basicamente é isso que eu mostro pra vocês, espero que tenha sido útil pra todos. Ah, não mostrei pra vocês aqui, mais uma coisinha aqui, ó, você clicando aqui em cima no cantinho esquerdo, né? Você também tem todos os programas que já veio com ele, né? Então, por exemplo, aqui, olha, aplicações, né? Vamos aqui, home, né? Tem os principais que já veio com ele, aqui, olha, instalados, é, mais de 70, nesse DVD-ROM, pessoal, já veio todos esses programas aqui, olha, todos esses programas que vocês estão vendo aí, veio nesse DVD-ROM aí, pessoal, é muita coisa, olha, dá uma olhada, tem programa pra tudo aqui, pessoal, então, vocês veem que vem muita coisa aqui, é, é, já no próprio DVD-ROM, dá pra vocês trabalharem com o DVD-ROM sem instalar, pessoal, então, é, 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 bom, então, aqui, basicamente, olha aí, olha, isso aqui, online, olha, eu mesmo não conheço tudo que ele tem aqui, tá vendo? ele faz uma pesquisa não só no que tá instalado, mas também no que está disponível na comunidade, né, do Linux aí, bom, enfim, deixa eu apertar ESC aqui e sair, espero que tenha sido útil pra vocês aí, pessoal, é, é, vamos encerrar, né, pra vocês verem como é que encerra, né, então, cliquei no cantinho direito superior lá, vou dar aqui, ó, shoot down, né, shoot down, shoot down, é, é, vou dar shoot down, então, ele vai, é, encerra, ah, bom, só pra ver como é que encerra também, né, nós vamos sair do Linux Ubuntu agora, está encerrando, olha lá, please remove the installation medium, que é o DVD-ROM, é a media de instalação, né, then press enter, depois pressione enter, então, pediu pra tirar o DVD-ROM, eu vou tirar o DVD-ROM, tirei, ó, ele mesmo abriu já a baia lá pra mim tirar, já tirei, o DVD-ROM, né, então agora vou pressionar enter, e ele vai, aí, é, 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 terminando, de, 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 ó, desligou, tá vendo, espero que tenha sido útil pra vocês, pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, por favor, compartilhem aí, e, e se inscrevam no canal, tá certo, muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos, Jesus abençoe a todos, um abração pessoal, até a próxima. E aí E aí